Oiê, minha gente! Tudo bem? Esse é o segundo programa e nós vamos ter um programa cheio de emoções. Vamos lá? Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor. Posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver no céu a lua que um dia eu te dei. Gosto de fechar os anos, fugir no tempo de me perder. Posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis. Sei que não há no mundo quem possa te dizer que não é sua. A lua que eu te dei pra brilhar por onde você for. Me queira bem, durma bem, meu amor. Eu posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver no céu a lua Que um dia eu te dei pra brilhar por onde você for. Me queira bem, durma bem, durma bem, meu amor. Durma bem, me queira bem, meu amor. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Bem, nós vamos no nosso segundo programa, dando continuidade. Vocês ouviram a Marinela de Candia Teodoro, é minha aluna de canto. E ela cantou a música A Lua que eu te dei. E foi lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. Bom, nós teremos dois blocos de apresentações, né? Com oferecimento de Bela Brasa Churrascaria. E a nossa próxima apresentação deste primeiro bloco, Valentina Rodrigues Montanha, no violão, tocando I'm at Disney. Depois, o José Otto Diniz Neto, meu aluninho de piano, que fez uma apresentação a quatro mãos comigo, toque-toque no piano. Edmundo Siciliati Troncon Neto, na bateria, tocando um estudo de bateria chamado Camisa Preta. E para encerrar esse primeiro bloco, o Caio Kenzo Kato Kanashiro, ele vai tocar no violão, Consumado, o Caio, que é aluno do professor Diego. Vamos lá. E aí I'm at a Disney Disney They treat me, treat me I'll be wishing I'll be sure Star But now I don't want to soften I still want nothing Oh, I'm going to wait Oh, no So calm The episode is there I don't believe on it I'm fine And your life is just bullshit I feel bad love I feel so bad Sometimes I feel love You mean to give it up I feel bored I feel bored love What a hell is love Supposed to feel like What a hell is love What a hell is love What a hell is love Supposed to feel like My favorite girl My favorite story Only in the way My body works The prison's into sleeping In the mother with And the snow in the eye The horse So calm The episode is there I don't believe in it To find it I do like It's just bullshit I feel bad love I feel sad love Spent that happy love To give it up I feel her love I feel more love But a hell is love Supposed to feel like Peace clouds And the snow Boys And the sighs People And the mouth And the That'sitti Group style I feel like And the Tchau, tchau. 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 E tá consumido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Outro 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 Amém. 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 Muito bem, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Nós estamos já finalizando o nosso segundo programa. Parabéns a todos que se apresentaram. Amém. 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 Amém.